Hoje em dia, eu já vi muitas mulheres, ela tocou num ponto que me lembrou uma questão. Mulheres, tipo, bonitona, pra mil graus, mano, corpão, que vai pra internet pra fazer vídeo reclamando do comportamento atual dos homens. Que esses homens, tipo assim, não são mais como antigamente, que antigamente eles investiam nelas. Investiam tempo na troca de ideia, investiam em buscar, investiam na conta, tipo assim, nessa questão. E hoje em dia, os caras estão meio que cagando e elas, mulher top, reclamando disso. Você acha que isso se deve a quê no seu ponto de vista? Você já viu essas paradas? Sim, já vi. E se deve a quê que muitas das vezes esses esforços dos caras é em vão. Principalmente do nosso lado da perspectiva. Porque é igual eu falei, tudo que o cara faz, se arrumar, ah, o cara vai dar flor pra mulher. Ele não vai dar por dar, sou bonzinho, ele dá porque ele quer transar. Vamos falar a verdade rasgada, português, claro. Aí às vezes o cara faz esse esforço todo, eu já cansei de ver aluno, meu, eu já dei flor, caixa de bombom. E ela me traiu, e ela me largou. Então o cara, essa parada da head toda e de toda essa situação sendo exposta na internet, a gente vê vários casos sobre isso, de que o cara moveu mundos e o que ele queria não foi alcançado. Então, por isso que ele para de fazer esse esforço, sendo que tem caras, o famoso Shad, dá um oi, consegue o que quer o sexo e o trouxão lá fica lá dando flor da porra toda e não arruma nada. Então tem, é bom muito isso. Você acha que ela tá aqui acordando, assim? Tá acordando pra realidade total, porque elas fazem, elas vêm, tudo só o que favorecem elas. Agora, o nosso lado é fazer isso, é o cara, deixar de o cara ser trouxa, de ele defender o lado dele. O que ele quer que aconteça, não só o que elas querem. Homem não é trouxa, olha só. Homem não, gente, homem não joga pra perder. Pelo amor de Deus, homem não... Às vezes ele não sabe nem jogar, como que ele vai jogar pra ganhar? Não, não, olha só. Tem isso. Eu vou dizer minha opinião... O cara é juvenil, o cara não tem experiência, entendeu? Eu vou dizer minha opinião, porque eu atendo essa galera. As mulheres que reclamam, as mulheres lindas do VSM 9 reclamando, que os homens não investem como antigamente. Vamos lá. É o que mais tem lá no consultório, tá? É o que mais tem, a mulher que já se montou toda, porque ela achou que com a beleza dela, ela ia fazer um cara picar investindo. E o homem não tá... Vamos lá. Tem homens e homens, tá? E não... Vamos... Vai dar ruim. Olha só. A mulher que tá lá, bonitona, reclamando que o homem não investe... Sabe quem é esse cara que ela tá reclamando que não investe? É o Shed, querida. Isso. Elas querem o Shed investindo. E o Shed não precisa. O Shed tá na abundância. Ela é bonita? É. Ela é gostosa? É. Só que ela quer o cara que tá com a fila de gostosa igual a ela. Por quê? Porque esse chororô, esse mimimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimi, é porque elas só querem o cara destacado. não é isso que ele falou que o cara deu flor, o cara não sei o que agora ele não é mais trouxa, não dá mais nada não, o cara destacado ele não precisa ter sido feito de trouxa nunca às vezes, nunca ele foi feito de trouxa, ele nunca foi trouxa na vida, ele não é raivoso, ele é o trouxa que agora tá fazendo retaliação e não faz investimento na mulher, não a mulher tá, pergunta pra essa gostosa aí que tá reclamando que o homem não paga não faz nada pergunta pra ela se esse cara aí é o cara mais ou menos claro que não, esse cara é o lindo é o malhado é o lá, o fofodão é o que todas as mulheres tão lá assim uma foto que ele bota no Instagram, as mulheres tão lá assim ah lá em casa esse é o caso, lava as cuecas dele ai meu Deus é esse cara, você acha que é esse cara cara, eu sou advogado diabo, eu atendo o cara eu atendo o cara que tá no ódio é a mesma coisa que a mulher que tá reclamando é porque eu não sou trouxa, elas falam assim eu prefiro ficar sozinha porque o homem não conversa o homem não investe ai elas vão lá pro consultório e chamam o salto eu falo, olha só para para porque você tá querendo o cara que tá em abundância fazendo por você o que você mesmo não faz por você sabe o que acontece esse cara aqui o eu não sou mais trouxa ele não está fazendo por ele o que o Shed faz ele porque ele não precisa ser lindo de rosto hello my friend você tá no canal de cortes do papo mil grau muito obrigado por assistir mais esse vídeo já se inscreve no canal para dar aquela moral para o nosso trampo tamo junto e aí e aí e aí e aí